Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vim trazer um history vlog. Esse é o segundo history vlog do canal, então se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Hoje dia é 1º de janeiro, mas eu decidi que as minhas férias de pessoa inútil iam durar apenas até 31 de dezembro. Em janeiro é obviamente que eu vou descansar, mas vai ser uma coisa tipo assim, menos o dia inteiro inútil, sabe? Esse ano eu comprei vários cursos, eu comprei curso de matemática, química e física, porque eu tenho muita dificuldade pra matéria de exatas, então como eu vou prestar o ENEM esse ano contando, né? No vídeo de hoje eu vou estar estudando um pouco de física, porque esse curso que eu comprei, ele tem meio que uma frente de embasamento, então é matemática aplicada à física, matemática básica que ele ensina, tipo assim, a mudar de centímetro pra metro. Em janeiro o meu plano é fazer isso, é acompanhar essa parte de embasamento. Aqui tá a aula que eu tô assistindo, é desse curso aqui, e aqui tá o material que eu já fiz com as outras videoaulas sobre unidade de medida e tal. E agora eu vou começar notação científica. Como eu já falei pra vocês, já comecei a marcar aqui pelo menos essa matéria de notação científica, que eu achei mais rápido começar aqui pelo livro do que pelas videoaulas, como eu fiz das unidades de medida, porque agora eu também já tô mais cansada, e essa videoaula tem 10 minutos, né? As outras tem mais ou menos tipo 5 e tal, então era mais rápido. Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar nesse vídeo é que vocês não precisam ser produtivos em janeiro, em dezembro, porque vocês estão de férias. No meu caso, eu só tô fazendo isso porque essa parte do embasamento do meu curso, eu não sei se o professor vai falar sobre durante as aulas presenciais, as aulas ao vivo, né? Ou se ele vai deixar por nossa conta, tipo assim, se você tem dúvida, vai lá e assiste. Se você não tem, só pula. Por esse motivo, eu tô fazendo questão de assistir essas aulas agora, porque depois eu sei que eu vou ficar sobrecarregada se eu precisar assistir. Então, eu já tô aproveitando as férias, que é um momento que eu tô mais à toa, um momento que eu tô descansando, que eu tô mais tranquila, pra eu assistir essas aulas, que são mais fáceis também, por ser uma matéria que, teoricamente, eu já recebi durante o ensino médio. Mas eu, com certeza, não tô deixando que esses momentos se tornem um peso. Eu tô fazendo academia, eu tô lendo livros, eu tô vendo séries, sabe? Então, tipo assim, eu tô preocupada com essa parte do meu curso, mas não é uma coisa que realmente tira o meu sono, entendeu? Eu tô bem tranquila nessas férias, eu tô fazendo bem no ritmo mesmo que eu quero. Eu tô fazendo duas matérias dessa frente de embasamento por dia. Então, tipo assim, são vídeos bem curtinhos, são matérias bem fáceis, que a gente já teve em matemática, né, durante o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Então, são coisas bem tranquilas, é só pra eu relembrar mesmo, antes de começar, de fato, a entrar na física. Esse ano, como eu já disse, eu optei por comprar esses cursos, porque eu sou muito deficiente nessas matérias de exatas, principalmente física, né, química e matemática nem tanto, mas física. Eu tenho muito problema mesmo, desde o meu primeiro ano do ensino médio, eu tenho trauma com essa matéria, porque no nono eu não tive, e aí no primeiro ano do ensino médio, ainda em EAD, eu comecei a ter física, é uma matéria que eu tenho extrema dificuldade. Eu não tive nenhuma dificuldade quanto a foco, concentração, no EAD, nada disso, nenhum problema pra entender matéria, mas física foi um problema pra mim, e ano passado eu não aprendi nada, eu não aprendi nenhuma matéria que eu tive no primeiro ano do ensino médio, então eu sou desfalcada nesse sentido. Então, eu acho que o curso vai ser melhor, tipo assim, aprender com uma outra didática de um outro professor, às vezes, me ajuda mais. Nesse vídeo aí, eu tô fazendo um registro sobre notação científica. Pra fazer o título, eu usei a brush pen da Unipin, né, que é uma linha da Uniball, depois eu passei um arca-texto da Estabilo por cima, e uma caneta branca pra fazer os detalhes. Nesses textos aí, eu tô usando duas cores no máximo, né, de caneta pra fazer decoração, alguns detalhes e tal. Nesse caso aí, eu usei um rosa pastel e um verde, que eu acho maravilhoso, essa combinação ficou perfeita, e eu tô amando os textos que eu tô fazendo desse curso aí até hoje. E esse texto que eu tô escrevendo, todo ele é da apostila de teoria do curso. Eu sempre pego a teoria, faço uma leitura ativa, que é marcar com marca-texto, fazer algumas anotações a lápis, e depois eu passo a limpo o registro que ficou ali, no final de toda a minha leitura, pro meu caderno, e depois ainda eu leio pra fazer alguma revisão, mas não no mesmo dia, né, eu espero dar uma distância. Depois de terminar a parte de teoria, eu vou pros exemplos que na própria videoaula do professor tem alguns, então eu vou e resolvo antes dele resolver em vídeo, e depois eu só confirmo a minha resposta pra ver se eu consegui fazer e tal. Eu sempre gosto de fazer exercício, principalmente nas matérias de exatas, que é fazendo exercícios que você vai aprender, então eu sempre dou prioridade pra isso, depois da teoria, depois de fazer todo o texto que eu tava precisando, eu vou e tento colocar tudo que eu aprendi em prática, pra ver se eu realmente fixei a matéria na minha cabeça, né. Além da leitura ativa, que eu faço em todas as matérias, de todas as disciplinas, fazer exercício é uma outra dica maravilhosa pra você tornar o seu estudo em exatas muito mais produtivo. Pra lá, três casas, você vai enxergar o valor, não é essa? Só que pensa comigo, se eu for até aqui com a vida pra lá, três casas... Gente, eu tive que parar de estudar um pouco, porque eu tava passando meio mal, mas agora eu já tô melhor. Enfim, eu vou tentar fazer uma coisa mais leve agora, eu já terminei tudo que eu tinha pra fazer hoje, hoje mesmo era só começar essa parte do embasamento do meu curso. Como eu falei pra vocês, esse ano em janeiro eu decidi estudar, mas eu tô deixando tudo bem leve, estudando coisas que eu sei que vão demandar muito pouco do meu cérebro, e apesar disso, tá sendo bem produtivo, então aí tá o meu planner, eu tô fazendo esse método de to do list todos os dias. Eu fui olhar a pochila aqui de exercícios, e eu achei alguns exercícios até a questão 5, no caso, que foi tudo que eu estudei hoje, e eu peguei esse caderno maiorzinho que eu tenho. Gente, o intuito desse vídeo não é forçar vocês a começarem a estudar logo em janeiro, ou mostrar que isso é o caminho certo, o que eu tô mostrando aqui é o que eu tô fazendo, é o meu caminho, é a minha rotina. Assim como eu falei pra vocês no vídeo de material escolar, o meu objetivo com esse canal é mostrar o que eu tô fazendo ao longo do ano, porque esse ano também vai ser bem complicado. Então eu só tô aqui pra mostrar a minha rotina, que depois de terminarem as férias vai ser bem caótica. Mas não fiquem se comparando, não fiquem se preocupando se você tá estudando ou se você não tá. Cada um sabe o seu nível de dificuldade em cada uma das disciplinas que a gente aprende no ensino médio. Então se pra você tá tranquilo, não se preocupa, vai fazer o que você gosta e tal. No meu caso, ao mesmo tempo que eu tô fazendo, eu tô tentando ir aos pouquinhos, bem devagar, bem aos pouquinhos mesmo, pra não me sobrecarregar, porque o meu período agora é de descanso, até dia 7 de fevereiro, né? Porque depois as minhas aulas voltam. Mas eu tô tentando ir bem leve, como eu já falei pra vocês, eu tô estudando duas matérias por dia, dessa parte mais básica, assim, de matemática. Então tá sendo bem leve mesmo, bem tranquilo. Não se comparem a uma rotina que é diferente do que você vive, uma rotina que é diferente da sua realidade, porque isso não é justo com você mesma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima!